Covid-19. Aumentou a incidência de Covid-19 em crianças? Com certeza aumentou porque é reflexo do aumento do número de adultos, né? Isso se reflete também. Só que algumas observações precisam ser feitas. Esse aumento, ele não se revelou, não levou a um aumento da letalidade, da mortalidade. Nem tão pouco do número de internações. O doutor Marco Antônio Sáfade, que é da Sociedade de Pediatria em São Paulo, é o presidente do Comitê de Infectologia Pediática, ele fez um trabalho desse primeiro trimestre mostrando que, apesar desse aumento, diminuiu o número de internações e diminuiu o número de mortalidade quando comparado ao ano passado. Então, de fato, houve um aumento, mas isso não se refletiu em maior mortalidade ou maior número de internações.